O que fazer? Meu pensamento está preso àquele carnaval Volto a pisar este chão Em sendo um drama banal Tento refazer a trama Mas o desfecho é igual E você? Será que canta calada aquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé No que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se pôr Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Vejo onde a gente se achou Estrelas já vão nos ir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Que fazer Tem que ver E você? Será que canta calada aquele frevo axé Que não me deixa Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé No que ficou prometido No que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se pôr Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do sol se extinguir Por trás da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Vejo onde a gente se achou Estrelas já vão nos ir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Estrelas já vão nos ir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Que fazer Queria tanto você aqui Queria tanto você aqui E aí Obrigado.